Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo João Gomes e a outra envolvendo o cantor Tiago Aquino Que teve que cancelar show de última hora e o cantor lamentou em suas redes sociais Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, neste último fim de semana teve muita chuva no Nordeste E por isso alguns cantores tiveram que cancelar seus shows E um dos cantores foi o cantor Tiago Aquino, onde ele teria um show, se eu não me engano, era em Porto Seguro, Ionápolis E teve que cancelar, e através de suas redes sociais, o cantor deixou uma nota e também desabafou Que eu vou ler aqui pra vocês, e aqui ele falou assim, ó De esclarecimento, viemos informar todos os fãs da cidade de Ionápolis, Bahia Em virtude das fortes chuvas que caíram na última tarde na cidade Vindo a afetar a estrutura do evento Visando a segurança e o bem-estar de todo o público A produção do evento, junto com o nosso escritório Veio adiar o nosso show de hoje, na cidade de Ionápolis Em breve, iremos informar uma nova data Agradece pela compreensão Foi isso aí que a nota da assessoria de Tiago Aquino acabou deixando lá nos stories E posteriormente o cantor acabou falando isso aí Através de um vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês Sabedoria e poder Fala minha galera E aí gente É muito triste passar aqui pra informar vocês Que o nosso show, né? Os nossos dois shows que serão Aqui no Tô Atua, em Porto Seguro e em Jornápolis Foi cancelado devido às fortes chuvas, né? A gente não ia ter condições de completar o nosso show A gente preparou um show diferenciado Um show muito top pra vocês Mas é com muita tristeza que eu venho dizer Que os dois shows estão sendo aliados Mas, feliz Que em breve eu vou estar de volta E a nova data já está marcada Nosso encontro será dia 7 de janeiro Tá bom? Prepara Daqui pra lá vou estar preparando um repertório Mais atualizado pra vocês E um show super diferenciado Vamos embora O repertório mais gostoso do Brasil Pois é, rapaziada No Nordeste ontem teve muita chuva Mas como o Tiago Aquino falou aí Eles já remarcaram o evento E outro show que aconteceu quase a mesma coisa Foi de João Gomes Onde ele iria realizar um show E horas antes, cara Caiu uma chuva e acabou aí Meio que bagunçando ali a estrutura do palco Mas mesmo assim o cantor conseguiu realizar o evento Que eu vou ler aqui pra vocês É uma nota que saiu lá no lugar que ia ter o evento Então, rapaziada O show de João Gomes iria acontecer na cidade de Arco Verde No Pernambuco Lá na Fast Mix E aí que ele colocou assim, ó A Fast Mix não foi cancelada devido ao mau tempo Algumas coisas saíram do lugar Mas a estrutura tá de pé Em tempo de fake news Precisamos procurar os canais oficiais Para nos informar A Fast Mix vai acontecer normalmente Porque assim, rapaziada Quando a estrutura aí do palco de João Gomes Acabou sendo abalada pelo mau tempo e tal Aí a galera começou a falar que o evento Ia ser cancelado e tudo mais Inclusive quando o João Gomes subiu no palco Ele acabou falando sobre isso Que eu vou mostrar aqui pra vocês Parece que tudo desmontou com vento, com chuva E graças a Deus é tudo certo Graças a uma equipe que tá aí por trás A um menino aí Todo mundo ajudou pra que essa festa acontecesse Eu queria agradecer a cada um de vocês que esperaram Estão curtindo até agora, velho Muito obrigado Pois é, rapaziada Como vocês viram aí O evento aconteceu de boa Mas parece que no Nordeste Ontem teve chuva até umas horas Também eu tava vendo a banda de Arrochadeira Tá rachada também Teve que cancelar alguns shows Mas é assim mesmo, rapaziada Faz parte É fenômeno da natureza O que é que vocês acharam dessa notícia mesmo? Deixa aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é super importante Pois é, gente O vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Se você não assistiu até aqui Espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau